Ó, lá vem mais uma receita deliciosa, batata 100% brasileira, essa aqui é o corte especial, crocante, deliciosa, saborosa, é simples de fazer, tá bom? Ela tá sequinha, deliciosa, agora eu vou fazer uma maionese rápida, se liga, dois ovos, um pouco aqui, vou fazer uma maionese de páprica, que ela combina muito bem, por um pouquinho de limão, Então pra começar a maionese, a gente põe os ovos, um pouquinho de óleo, se você nunca fez maionese, tá acrescentando, ó, ó, vem aqui ó, tá engrossando, e agora eu posso pôr páprica, Um pouquinho de limão auxiliano, que eu adoro, Um pouquinho de sol Simples, olha, maravilhosa Ó, gostou? Simples, né? Batata sequinha, crocante, deliciosa, com uma maionese de páprica, e olha o que eu fiz aqui, ó, rúcula, que traz um pouquinho de picância também, põe aqui, Aí você pode, se você quiser, pôr a maionese aqui por cima, ou fazer assim, ó, Hum, ficou boa, hein? Cítrica, uma leve picância, tem a rúcula, agora é com você, Faça a sua receita, poste no Instagram, me marque, marque é bem Brasil, que eu quero ver a sua criatividade se é boa, Maionese, batata seca com múcula, deliciosa, crocante, maravilhosa, 100% brasileira.